E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resident Evil E dessa vez eu tô aqui com Shadowgun Legends, beleza? Então bora pro vídeo então Cara, o game tá muito bacana, beleza? Na verdade é o meu primeiro contato com ele aqui agora Então eu não joguei ele ainda, então eu vou jogar com vocês a primeira vez Tava louco pra gravar esse vídeo pra vocês, trazer esse game pra vocês, beleza? Eu vim acompanhando o desenvolvimento dele faz tempo já Então eu vi que gráficos e jogabilidade tá bem bacana Pelo menos é o que dizem Eu só espero ajeitar certo aqui o volume do game E eu espero que assim fique bom pra vocês, cara Eu espero que não fique muito baixo, enfim Eu vou ter que jogar e ver depois como é que vai ficar o vídeo E ver e deixar o feedback também de vocês aí pra saber como é que tá Se eu preciso aumentar um pouco mais o volume do jogo ou não, beleza? Enfim galera, vamos ver o que a gente faz aqui Vamos criar o nosso personagem, já sabe que é o like que ajuda muito o canal, beleza? Masculino Cara, eu quero customizar Tom de pele Esse mais morenão assim, combina mais comigo, vamos ver Forma do corpo Gordalho Músculo Pouco músculo Que combina mais comigo, vamos ver aqui, peraí Aqui né, ó Musculosão Aqui é gigante, cara Bodybuilder, pô Cabeça Não, não, assim não Acho que essa aqui combina mais Comigo, beleza Forma da mandíbula Nossa cara, tem opção pra caramba aqui pra criar o personagem Cara, eu acho que é assim que combina mais Forma da sobrancelha Olha pra mim, véi Acho que é assim que fica bacana, cara Primeirinha mesmo Não, gostei dessa aqui, mano Forma dos olhos, cara Nossa, tem coisa pra caceta aqui, véi O que é que vai mudar aqui, bro? Fica com essa aqui mesmo, mano Cor dos olhos Meu Deus Tá verdão, né, mano Verdão é louco Penteado Olha só isso, mano Esse aqui mesmo Cor do cabelo Preteira, né Marrom não Preteira mesmo Tatuagem Tatua face, mano Que isso Que viagem é essa, louco Eu curti mais essa daqui mesmo Vou deixar essa daqui Maquiagem Não sei se é o que é isso Pílulas faciais A barbeta do bruxo Sem barba Olha só Eu curti assim Cheiona Sei que é isso Eu vou deixar sem barba, mano Eu não tenho barba mesmo Também É... Eu acho que é isso Acho que o tom de pele Tá bacana, cara Não, não O tom de pele é esse aqui mesmo Já tem uma conta Cara, eu não tenho conta Vamos aceitar e continuar Depois eu vejo isso Se você joga de first person Ai, meu Deus do céu Mano, vamos esse aqui mesmo Vai Não jogo muito Passando uma paradinha aqui Não sei se vai ser um tutorial Alguma coisa aqui agora E vamos começar um turnê Meu Jesus Beleza 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 Parece que o jogo tá bem bacana, cara O gráfico pelo menos tá bonito Eu nem vi nada do gráfico Não mexi em nada Deixei como que tava Olha a minha fotinha ali Eu sou o cara, mano Vou até o negro Somente melhor você saber Uma estátua Eu quero uma estátua, cara Sai daqui, mensagem Agora a gente bota o nomezinho Turres JBR, meu amigo Rock da hora, mano Beleza Acho que a gente tem que seguir pra lá Nossa, que da hora Meio que abertão Assim a gente pode ir nos lugares Tipo, comprar arma Fazer as paradas Nossa, muito bom, cara Missões Aceitar Joga a primeira missão no mapa Tá onde? Ah, tá Iniciar Nossa, que doideira, mano Caraca, velho Muito da hora Surpreendeu o início ali O gráfico também tá bem bonito, né, velho Bem bonito mesmo Esperar o loading Começaremos Com certeza vai ter um tutorialzinho aqui, né Coloca o explosivo Vamos, vamos Ah, beleza Boa Cara, o gráfico tá bonito, hein Tá bonito mesmo Ah, só clicar que ele já atira, mano Massa, massa Entendi Boa Boa What? Nada, mano Zap chato, velho Sabote sistema Não sei do que Nossa O começo já é frenético, cara Ação zera já Morre Ah, não precisa nem apertar pra atirar, galera Tipo, tu Tu mira pro cara ali e ele já atira sozinho Pode encontrar equipamentos valiosos Eu bem aqui atrás, né Bem Morre aí também, filha da mãe Cabeça Boa Fazer aqui Que isso, que isso, que isso É a nossa viagem de volta Mais inimigo? What? Que isso, mano Nossa Olha ele dando Olha ele dando A gente pode trocar de arma aqui, velho Oi, eu ia atirar onde, cara? Onde é que tem que atirar? Nem tem que atirar, mano Tem que só que Explodir o bagulho ali Ah, era aqui que eu tinha que atirar, ó Só que não estão perto, burro Ah, caralho do dano Boa Caceta, mano Não, demorei pra entender o bagulho, né Viajando aqui, vendo as armas Boa Beleza, galera Voltamos aqui Missão concluída Vá pra sala e receba a sua recompensa Então, bora lá Ah, aqui eu pedi mais equipamento Dá pra mim mudar Ah, eu peguei uma arma nova Mas ela só é melhor que isso No caso Entendi Entendi, entendi Tudo Saquei a parada Tem bastante coisa que a gente tem já Dá pra comprar as paradinhas aqui Poder 10 Ah, tô ligado Que vai pros mundos Tem um mundo bloqueado ali Bacana, mano Quero minha recompensa, pô Novato 2, ó Aceitar essa missão aqui Missão aceitada Peraí, peraí Tô aceitando tudo que tem aqui, mano Não é assim não Não é assim não Inventário Equipar 10 Menos 1 Pô, é a mesma coisa Deve durar muito tempo Solução de proteção leve e flexível Porém com a famosa falta de conforto Ai, nosso personagem tá aqui Tem mais umas paradinhas pra nós fazer aqui Chega ao posto 5 Incursão mundial Ativa Aqui a gente aperta aqui pra ir pra missão Mas enfim, galera Eu acho que eu vou encerrar o vídeo Eu vou fazer mais uma missão Vai, vamos fazer mais uma missão Eu vou encerrar o vídeo Mas eu não quis encerrar não Vamos fazer mais uma missão Beleza As mesmas armas Voltamos aí Ajuda a sujeita Proteger a área É isso É isso que eu quero fazer Então toma, então Tome Tome Por que que os caras tão lá na frente? Tão zoando Porco, caneco Será que tem coisa boa aqui no bagulho? Só munição Ah, a gente tem que pegar as munições Que caem, cara Senão a gente fica sem munição Ah, da hora Da hora Da hora Beleza Esse cara morto aqui tem alguma coisa pra gente Acho que não Nossa, a arma tá dando pra caramba Não sei se esses bichinhos são fracos Morre, tio Como é que eu faço pra recarregar? Não Eu quero usar essa aqui Não Essa aqui, pô Boa É daqui mesmo Oi Cai, 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 cai Boa Tem que ir lá restaurar a energia Vamos lá, então Pega os fusíveis Tem que trocar as paradinhas aqui Pô, o gráfico tá bonito mesmo Nossa Vai, corre Corre, corre Boa Vamos pro elevador Isso aqui Pegamos Vai Bora Bora, turma Ih, tô sozinho Tô sozinho no bagulho Ah, meu Deus Ah, não Os caras tão aqui Pra que que eu usei o elevador Pra mim descer de novo? Boa Morre Vai descer mais? Quero ver, então Já vai descer morrendo já, ó Já vai descer levando bala na fuça Tome, tome, tome Ó, sou bem louco Sou bem louco Sou bem louco Sou bem louco Sou o Rambo, cara Vai morrer Vai morrer, palhaço Nossa, velho Tem mais, tem mais, tem mais Pô, não tem nenhuma granadinha, cara Vou comprar granada Parece uns alienígenas Um negócio esquisito Morre desgramado Pegar o loot deles Boa Vamos Na fuça aí Pra prender esse ladinho Vai, morre Beleza O que que dá agora aí? Opa, mais um pouquinho de fama Beleza Voltamos aqui E tem aumento de poder Vamos ver o que que temos aqui Opa Coisas melhores, cara Benefícios Suba como um pássaro No mais recente Traje de voo Tripolar Tente não ser baleado Conta com uma tecnologia De onda De assistência E combate Suba como um pássaro Tá Então isso aqui é melhor ainda Aquela ali Mas tá Não sei Vou equipar essa Achamos uma arma melhor 20 Não sei o que 10 Barra 1 22 Vou equipar então Pô Beleza Já aumentou nosso poder Já tá com uma arma verde ali Que 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 esse aumento de poder Que tá mostrando Droga Tá mostrando aqui, cara Já foi Já Tem como vender as coisas não Beleza Tá E aí O que que mudou então Mudou nada Não sei nem o que que ele equipou Que não tinha antes Mas enfim Bora Ah Ah Eu acho que a calça ali Não tinha Não Quero falar com o cara aqui Missões Receber recompensa Ó Uma arma Bom galera Eu vou aceitar as missões aqui E eu começo a fazer as missões No próximo vídeo então Beleza Vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Peço que vocês sapequem o like Que ajuda muito o canal Beleza Não deixem de deixar o gostei As vezes assistem os vídeos E deixem de deixar o gostei E deixem de deixar o gostei Viu Gostaram E deixem de dar o like Então por favor não faça Isso galera Já sapeca o like Que ajuda muito o canal Se inscreve se você não é inscrito E ativa aí o sininho Pra receber notificação De todo vídeo novo Que eu posto aqui E não perder nenhuma novidade Beleza Que agora como eu falei pra vocês Vai tá vindo muita coisa boa E muita coisa nova E diferente no canal Beleza Então se inscreve aí Compartilha com amigos de vocês O canal também Os vídeos Que ajuda muito Beleza E é isso galera Então a gente continua No próximo vídeo aqui Outras missões Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E falou É nóis Vamos lá.